O Fortaleza ganhou em casa do Criciúma e já encostou no líder, agora com 42 pontos, vice-liderança. Quem diria o Fortaleza vice-líder do Campeonato Brasileiro, acima de Flamengo-Palmeiras. Nesse meio de semana tem Copa Sul-Americana. Confira o debate que rasga elogios ao time de Boivoda. Se inscreva, deixe seu joinha para ajudar o canal a crescer. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. De repente aparece o Fortaleza na segunda colocação, com uma ótima sequência, coloca aí a sequência do Fortaleza, acho que é a melhor do campeonato. A gente tem vários facts do Fortaleza aqui para mostrar, mas vamos trazer para o papo André Almeida. Vamos mostrar a campanha do Lyon, vice-líder, com 42 pontos em 21 jogos e tem um jogo a menos ainda. A campanha do Lyon também tem sete vitórias e um empate nas últimas oito partidas. Tem a terceira melhor defesa do campeonato, com 18 gols sofridos. Menos de um gol por jogo, de média. Melhor mandante, invicto no Castelão. Nove vitórias, três empates. Venceu o São Paulo Flamengo Cruzeiro fora de casa, ou seja, também consegue se impor, mesmo quando não está jogando em seus domínios. Luchero tem oito gols, vice-artilheiro do campeonato e grande esperança do Fortaleza na Sul-Americana nessa partida contra o Rosário Central. Esses são alguns facts. E agora sim eu vou trazer o André Almeida para o papo para falar dessa estratégia que super funcionou do Fortaleza, né André? Bem-vindo à seleção. Quer aproveitar enquanto os grandes estavam preocupados com a Copa do Brasil. Fortaleza foi lá e abocanhou 22 dos 24 pontos possíveis. Exatamente, Joana. Tudo bem? Um grande abraço a você, a Ana Thaís, ao Lédio, Ramon, todo mundo ligado aqui no Seleção. É um Fortaleza que tem a melhor sequência de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro, como você citou. São oito jogos sem perder. Um empate e sete vitórias nesse período. E a campanha, de fato, ela é excelente. É a melhor campanha de um time do Nordeste na era dos pontos corridos, superando o próprio Fortaleza de 2021. E um Fortaleza que chega a esse momento não por acaso, mas sim por um trabalho muito consistente, por alguns dos elementos que nós já acabamos de ver. Um Fortaleza que é o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro. O único time que não perdeu jogando em casa. São três empates e as nove vitórias todas consecutivas. Os últimos jogos que o Fortaleza fez em casa, ganhou todos. Nas últimas treze rodadas, o Fortaleza perdeu apenas um jogo. Tem dois empates e nada menos do que dez vitórias. Então é uma campanha espetacular. E por aproveitamento, o Fortaleza tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro hoje. Ele tem um jogo a menos do que o Botafogo e por aproveitamento, o desempenho é melhor do que o Alvinegro Carioca. Então tem a terceira melhor defesa do Campeonato, com apenas 19 gols sofridos. Tem um dos melhores goleiros, ou se duvidar, o principal goleiro da competição, que é o João Ricardo. Que faz uma temporada espetacular o João Ricardo, protagonista em vários momentos. Fortaleza que tem tomado pontos, mesmo quando não é brilhante tecnicamente. Porque demonstra muita maturidade e equilíbrio. Assim foi a vitória sobre o Criciúma nesse fim de semana, inclusive. Já entrando um pouquinho no que foi o jogo. Foi um Fortaleza melhor, mas não foi um Fortaleza em todo o tempo avassalador. Que atropelou o Criciúma. Pelo contrário, o Criciúma fez um jogo muito correto na Arena Castelão. Dificultou muito a vida do Fortaleza em vários momentos. Valorizando ainda mais esse resultado do Tricolor. E um Fortaleza que, mesmo assim, consegue ter a efetividade e a maturidade para conquistar os resultados necessários. Um outro detalhe que chama muito a atenção, viu Joana? Nós falamos aqui do Fortaleza ser muito forte jogando em casa. Essa foi a nona vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Mas somando todas as competições, o Fortaleza tem 19 jogos sem perder na Arena Castelão. Sem perder jogando em casa. Então, é uma sequência que mostra como é muito difícil vencer o Fortaleza jogando em casa. Em qualquer campeonato, em qualquer contexto. É um Fortaleza que tem também uma defesa super sólida. Um time super eficiente. O vice-artilheiro do campeonato, o Lucero, como você disse. Que está vivendo uma fase espetacular. Mas é um Fortaleza que, mesmo sem alguns dos seus principais destaques em algumas ocasiões, consegue manter o padrão de atuação. O Lucero, por exemplo, não jogou contra o Criciúma. Ele está no departamento médico. O Renato Kaiser foi titular. O Moisés jogou nessa partida. Fez gol. Enquanto o Breno Lopes ficou no banco. Pochettino também só entrou no decorrer da partida. Então, esse é um aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção. O Fortaleza, ele faz uma ótima campanha. E muita gente pode ter dúvidas. Será que o Fortaleza tem elenco? Será que o Fortaleza tem perna para encarar a briga pelo título? Que hoje, indiscutivelmente, acho que não é nem dúvida isso. O Fortaleza está na briga pelo título. Se ele vai terminar como campeão. Se vai terminar na frente de Botafogo, de Flamengo, de Palmeiras. Aí é outra história. Mas que hoje ele está na briga, ele está. Mas, nos últimos jogos, para você ter noção, Joana, nessa sequência de oito partidas de invencibilidade, o Voivoda utilizou 25 jogadores. Ele rodou muito o elenco. Muita gente pode achar que o Fortaleza só tem um time. Mas ele tem feito muitas alterações. Tem trocado muito as escalações. Ele utilizou oito escalações diferentes, para você ter noção. Não repetiu a escalação de um jogo para outro. O que mostra que ele conhece muito bem e tem na mão o seu elenco. É um elenco muito equilibrado. Em termos individuais, tem outros concorrentes diretos. Que tem outros jogadores aí que chamam muito a atenção. Mas, em termos de equilíbrio no elenco, o Fortaleza, sem dúvida nenhuma, tem um dos elencos mais equilibrados dessa Série A. E aposta nessa força do coletivo para chegar e surpreender. Não é por acaso que o Fortaleza está na vice-liderança, olhando os últimos anos de campeonato brasileiro, por exemplo. De 2021 para cá, o Fortaleza foi o quarto time que mais somou pontos. Atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Ou seja, é um time que está sempre da metade para cima da tabela. Finalista de Copa Sul-Americana no ano passado, em 2021 mesmo. Terminou na quarta colocação. Então pode ser surpresa para muita gente a campanha que o Fortaleza faz. E, de fato, o próprio Marcelo Paes até disse que a campanha está acima das expectativas. Mas, de maneira nenhuma, o Fortaleza é um elefante na árvore, que você não sabe como ele chegou. Tem um treinador que está na quarta temporada, que tem o elenco na mão, repito. Uma diretoria que cumpre também muito bem o seu papel. O Fortaleza paga rigorosamente em dia, não apenas salários, mas premiações. A logística, que é uma outra adversária do Fortaleza nessa Série A, tem sido também muito trabalhada, trabalhada com muito cuidado. O Fortaleza tem fretado alguns voos para tentar minimizar o desgaste. Enfim, tem feito um trabalho dentro e fora de campo muito consistente. Acho que a palavra que define a campanha do Fortaleza é essa. De um time que chega super equilibrado, mesmo rodando o seu elenco, consegue manter o desempenho e os resultados. Para você ter uma noção, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 3x0 aqui na Arena Castelão, com oito desfalques. O Fortaleza venceu fora de casa o Cruzeiro, num confronto direto, sem o Lucero, que é o artilheiro do time, sem o Pochettino, que é o líder em assistências, sem o Hércules, que é um pilar no meio de campo, e sem o Tinga, que é o seu lateral direito titular, e capitão também. Então, mesmo quando jogadores importantes saem da equipe, o Fortaleza tem conseguido manter a identidade. Qual, o Fortaleza? Não, eu não queria fazer uma pergunta para o André. André, sobre essa questão de Copa, essa semana o Fortaleza joga contra o Rosário Central, e todo mundo sabe que é, ou era, uma obsessão do voivô de ganhar a Sul-Americana, até por ser o que já bateu na trave, o Fortaleza, enfim. Então, até a segunda ordem era a prioridade, a Sul-Americana. Agora, com essa campanha, como é que ele faz? Na sua opinião, você tem informação, ainda é prioridade ou vai se virar nas duas? Vai tentar não priorizar mais nada? Ô, Lédio, é informação, o Fortaleza, ele olha jogo a jogo, tá? Esse discurso que os treinadores muitas vezes têm, às vezes é um pouco até clichê, mas no caso do Fortaleza, é o que funciona mesmo. Tanto é que eu falei sobre a questão da rotatividade do elenco. O voivô não prioriza a competição. Ele monta a melhor estratégia e a melhor escalação, de acordo com o adversário e o contexto do jogo. Certamente a gente espera contra o Rosário Central, depois de amanhã, quarta-feira, o duelo da ida lá na Argentina, que inclusive o Fortaleza já embarcou, embarcou agora há pouco, no comecinho da tarde, uma equipe diferente da que entrou em campo contra o Criciúma no sábado. Então, é um Fortaleza que tenta disputar nas duas frentes. Não vai abrir mão de uma competição para focar apenas em outra, porque tem feito esse revezamento no elenco desde o começo da temporada e tem funcionado muito bem, tem dado muito certo. Essa questão do equilíbrio do elenco, de jogadores que entram e entendem muito bem as funções que devem exercer no time do Voivô, a engrenagem funciona muito bem. Então, ele troca três, quatro peças e a engrenagem continua com o mesmo funcionamento. É isso que a Ana Thaís falou, é muito importante também, só para finalizar, porque a gente gosta tanto de ver, principalmente no futebol mundial, grandes histórias de clubes que não são os favoritos ao título, que conseguem furar a bolha, digamos assim. E a gente tem aqui no Brasil, no futebol brasileiro, uma grande história, que é a do Fortaleza. Então, acho que o Fortaleza deve ser tratado como uma grande história e não como um estranho nuninho nessa briga pelo título aí do Brasileirão, viu? Tá certo, André. Muito obrigada pela sua análise, trazendo mais informações do Fortaleza. Um campeonato brilhante do Fortaleza, uma sequência de vitória, uma sequência de resultados positivos. E esse ano tem tudo para conseguir uma vaga na Libertadores direto. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.